Olá, tudo bem? Sou o Gênio da Segurança e neste vídeo eu vou explicar um pouquinho mais sobre como você conseguir filmar bem a placa de um carro ou você filmar em distâncias maiores com um sistema de câmeras, com as câmeras de gravação, ok? Aproveita e peço para que vocês sigam o nosso canal, dêem um joinha no nosso vídeo e tem diversos vídeos para você assistir aí, fique à vontade, tá ok? Vamos lá? É isso aqui, ó. O que você vai mostrar hoje são câmeras especiais, é uma dica rápida, são câmeras especiais igual a essa aqui Essa é a câmera 3140 da Intelbras, tá? Ela é a 3140 da Intelbras, um modelo muito legal, tá? A Intelbras desenvolveu ela com um sentido bem legal aqui, ó Você tem aqui dentro da câmera dois parafusos aqui que vão dar acesso à lente dela Eu vou dar um pausa aqui e vou abrir para vocês a câmera, rapidinho Pronto, tá aqui, ó. Eu consegui abrir a câmera, tá? Observe nessa tampinha aqui o que tem lá dentro Ela tem uma câmera, é uma lente vale focal, tá? Você vai conseguir ajustar a câmera nesses dois aqui, tá? Um deles ajusta a distância e o outro ajusta o foco, né? Uma vez que você mete na distância, você tem que ajustar o foco Então veja, essa câmera aqui, ó, é uma câmera excelente Para você colocar na frente, assim, ó, de um condomínio ou no estacionamento E aí o carro vai entrar e você vai conseguir direcionar certinho a imagem da câmera No ajuste aqui, manual, para a placa do carro, tá? Ou se você colocasse em altura muito grande Tá, tem empresas que o pé direito delas são muito alto, fábricas, enfim Você pode botar ela lá em cima e trazer essa imagem cá para baixo com o ajuste da própria câmera Você também poderia, um outro exemplo Eu já tive aqui casos de condomínios que tem estacionamento na frente, né? E aí teria que filmar ali uma posição específica Com câmeras convencionais, câmeras que a gente já conhece aqui de mais Dentro dos nossos vídeos não ia dar certo Então o cliente, ele adquiriu uma câmera dessa aqui, varifocal da Intelbras Existem outros modelos, outras marcas, tá? E aí ele consegue ampliar aquela imagem Fica aí a dica, para onde você quer, tá? Essa lente aqui varia de 2,8 até 12mm 12mm já é uma distância bem legal Daí para você filmar uns 30mm de distância com essa câmera aqui, tá? Lembrando que uma vez que você ajusta, ela não volta mais Aí você teria que voltar aqui a mexer nela Para ela voltar para a distância anterior Ou se você mudar a câmera de posição Se você tirar ela de um objeto que você estava querendo filmar Você passar para um outro nível Aí você teria que ajustar de novo essa câmera Para ela voltar a lente E aí você também tem que ajustar o foco dela, tá? Quando eu digo ajustar foco, preste atenção Sabe a imagem quando fica toda turva? É mais ou menos isso Você mexeu aqui na distância da lente, né? A lente vai se aproximar de forma mecânica Que nesse caso você vai ver ela se aproximando ou distanciando E a imagem fica turva Aí você vem aqui no outro ajuste E ajusta o foco dela Então você ajusta distância e foco Aí ela fica com a imagem limpinha Como possivelmente você está vendo agora no vídeo Que eu estou fazendo para você Ok? Então essa é a dica São câmeras várias focais Específicas para filmar Placa de veículo Distância Altura Tudo aquilo que você precisa de uma distância maior Quando você não pode botar a câmera Naquela posição mais perto ali Ok? Então fica aí a dica Peço para que vocês Dêem um joinha no nosso vídeo Curtam o nosso canal E informo para vocês que eu tenho um curso Chamado Especialista em CFTV em 28 dias Eu formo especialistas iguais a mim Nesses últimos 16 anos de aprendizado Para que ele consiga entrar no mercado de trabalho Em 28 dias somente Ok? Fica aí a dica Vou deixar o link aqui embaixo para o meu curso E até mais um vídeo Do Gente da Segurança Um abraço